O Tribunal Superior do Trabalho aprovou em sessão extraordinária mudanças na jurisprudência e no regimento interno da Corte Trabalhista. Uma das alterações visa dar celeridade ao andamento dos processos em caso de pedido de vista. Foi a última sessão do Tribunal Pleno do TST com o ministro Barros Levenhagen na presidência da Corte, que será assumida pelo ministro Ives Gandra Martins Filho na próxima semana, dia 25. A ministra Maria de Assis Kalsen homenageou o presidente pelo comando sério e operoso do Tribunal e disse que ficou feliz em tê-lo à frente do TST durante dois anos. Todos nós ficamos muito felizes por tê-lo à frente dessa Corte e desejamos um feliz regresso à bancada, já que V. Exª é um magistrado por excelência. Durante a sessão extraordinária foram aprovadas mudanças regimentais e de jurisprudência. A Comissão de Jurisprudência propôs alterações nos artigos 126 e 131 do Regimento Interno do TST, com base na Resolução 202, de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. Ela se refere ao prazo para devolução do processo após o pedido de vista. Passa a ser de dez dias no máximo, período prorrogável por mais dez, desde que seja feito o pedido justificado. Se o prazo não for obedecido, o processo será colocado em pauta na sessão seguinte. Existe a possibilidade de outro ministro ser convocado para proferir o voto. Outra alteração aprovada no Regimento Interno foi retirar do órgão especial a atribuição de nomear, promover e demitir servidor do quadro do TST. A mudança teve como justificativa o fato de que essas determinações já estão previstas no rol de atribuições do presidente da Corte. Artigo 35, compete ao presidente, inciso 16, impor aos servidores penas disciplinares de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e decidir os recursos de depósito das penalidades que forem aplicadas pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho também aprovou no pleno o ajuste de redação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, da Orientação Jurisprudencial 358, da SDI 1. Antes, o verbete permitia o pagamento de piso salarial ou de salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado, e a aplicação se dava de forma ampla, tanto para empregado da iniciativa privada quanto ao servidor seletista. Agora não mais. O servidor público tem direito ao recebimento de vencimentos nunca em valor inferior ao salário mínimo vigente no país. mesmo em jornada de trabalho reduzida.